Vamos ver seu mundinhos Vamos ver seu mundinho Não sei, nem sei Eu tenho que ir atrás Eu tenho que ir atrás Vamos usar o meu lado Eu sou uma casa Eu vou começar Eu estou sempre queira Então e eu sou todo Eu vou começar Eu vou começar Eu vou começar Eu vou começar O que é isso? 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 O que o que é isso? O que é isso? O que é que é que é? É um bom dia. Muito bom. O que é que é que é que é a minha vida? É um bom dia. Quando eu escuto falar O quanto amor chegou Este cantar Ai que dichoso sou, com ela sou feliz, viva sua vida, meu carinho que tenho aqui. Eu sou, com ela, meu carinho que eu estou fazendo. Música Música Está muito bonita Música 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 Música